Estou pronto? Está fechado Então beleza Vocês pensam que a minha vida é só do cagar As vezes tem que ir trabalhar, né? É focar de plantio, é isso ai Tem que ajudar os irmãos, né? Aproveitem e escutem minha música É a Solange Ameida Agora eu quero ver Basta no Spotify ai, tá vendo? Tô indo lá pra casa agora É a Solange Ameida Agora eu quero ver Pia Sasek, essa linda O que se passa na sua cabeça Quer saber, não foi por falta de aviso Não, eu te avisei Mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me fiz de cega Se não tem jeito nem com reza cê conserta Sinta e escuta Calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que vinga na zona Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que vinga na zona Que prazer Que prazer tá aqui com você Pia Sasek Valeu Sol Linda O que se passa na sua cabeça Quer saber, não foi por falta de aviso Não, eu te avisei Mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me fiz de cega Se não tem jeito nem com reza cê conserta Sinta e escuta Calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que vinga na zona Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez